Uma família foi feita refém ontem à noite na região norte aqui de Cascavel. Três homens armados invadiram a casa da família, uma situação gravíssima, uma noite de terror para essa família e o Murilo vai contar agora os detalhes, que se sabe até esse momento. Foram três bandidos que invadiram essa casa, levaram o carro da família, alguns objetos, produtos eletrônicos também, aterrorizaram uma família que estava em casa para descansar, ficar tranquila ali, ontem à noite estava fria, com a temperatura mais baixa aqui em Cascavel, e aí essa família foi surpreendida. Conta para a gente os detalhes, Murilo. Pois é, Valdinei, o que mais chama atenção é que essa família que foi aterrorizada, como você falou, com esses bandidos aí, esses assaltantes, é uma família bem grande. Sete integrantes, portanto, dessa família lá do bairro Cataratas. Foi na madrugada, portanto, desta quarta-feira, esses bandidos invadiram a casa dessa família durante a madrugada e foram mantidas reféns ali todas essas pessoas e um desses bandidos estava armado. E é claro que momentos de muita tensão, traumas que foram criados ali a partir dessa situação na madrugada de hoje. Eles levaram, Valdinei, celulares e também um veículo que estava na garagem. E dentro desse veículo haviam outros produtos eletrônicos que fazem parte do comércio da própria família, o ganha-pão ali de todos eles. Eles fugiram. A partir daí, a Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas. E, após vistorias, esse carro foi identificado pelos agentes da Guarda Municipal. E, ao avistarem, portanto, a Guarda, eles fugiram. Inclusive, eles fugiram deixando o veículo. Esse veículo acabou batendo até mesmo num muro. Aí, na sequência, Valdinei, as vistorias, todas as buscas continuaram. E esses três indivíduos foram identificados e capturados ali pela polícia. E olha a idade deles, 22, 24 e 26 anos. Os três jovens, Valdinei, eles foram, inclusive, reconhecidos pela família. Eram eles mesmos. E esses suspeitos foram encaminhados, portanto, para a 15ª Subdivisão Policial. Mas ainda há suspeita de ter um quarto integrante dessa quadrilha de assaltantes que invadiram essa casa aí no bairro Cataratas, que ele teria a posse da arma de fogo que foi usada ali durante o momento do assalto. E agora, claro, que todas as informações, se alguém souber de alguma informação, pode repassar para a polícia. Mas foi um momento muito intenso para essa família e que, com certeza, ficará marcada de forma negativa em todos esses integrantes dessa família do bairro Cataratas por conta desse assalto, né, Valdinei? Pensa só que triste. Obrigado, Murilo. Um trauma, né? Imagine você aí, bem tranquilão. Trabalhou o dia inteiro, está lá com a família, tranquilo, vai jantar. Daqui a pouco você é surpreendido por três marginais. Todos jovens batendo a sua porta aí, invadindo a sua casa, levando pânico, um terror para todo mundo. Sete pessoas, sete integrantes dessa família. O pessoal, então, ficou na mira desses bandidos aí. A polícia, óbvio, foi atrás, agiu rápido, conseguiu prender esses. Mas a situação poderia ter sido muito pior.